Música Olho para o céu Tantas estrelas dizendo Da imensidade do universo em nós A força desse amor nos invadiu Com ela veio a paz, toda beleza te sentir Que para sempre uma estrela vai dizer Simplesmente amo você Meu amor, vou lhe dizer Quero você com alegria De um pássaro Em busca de outro verão Na noite do sertão Meu coração Só quer bater por ti Eu me coloco em tuas mãos Para sentir todo o carinho que sonhei Nós somos rainha E rei Na noite do sertão Na noite do sertão Meu coração Só quer bater por ti Eu me coloco em tuas mãos Para sentir todo o carinho Do que sonhei Nós somos rainha E rei E rei A força desse amor nos invadiu Então Veio a certeza de amar Você Você